Homem-Aranha foi trollado pelos seus filhos no GTA V Se você tá curioso pra ver o que que vai rolar Assiste o vídeo até o final E bora ver essas trollagens super divertidas Uhul, filhos, nós vamos subir essa escada de carros Caraca, papai Essa escada de carros, ela é super gigantesca Eu vou ganhar, eu vou ganhar a corrida Eu vou ganhar a corrida, papai Eu vou ganhar a corrida, papai Eu vou ganhar Não, caiu, caiu Vai lá, seu Caiu, caiu Vamos ver se o pestinha vai conseguir subir Droga, eu vou ter que nem ser do zero Ai, quase que eu caí Papai, você deixou o buraco, papai Deixei o buraco, mas pelo menos o papai conseguiu passar seu peste Olha só, filha Nossa, os vencedores Agora vamos ver se aquele bebezinho consegue subir Ah, droga Ele é muito lindo Ele não tá conseguindo vencer o GTA e o CPU Vamos ver se ele vai Não, minha filha, você vai cair Filha Ai, caiu essa peste Agora eu vou esperar ele subir aqui Porque eles são muito ruins Vou ter que subir pela escada Porque eu vou trollar eles por... O Homem-Aranha vai trollar o seu filho por 24 horas Cheguei, papai Aê, meus filhos chegaram Agora a gente tá no cucurucu do Cristo E eu quero que vocês vejam ali, ó A testa dele Vai levar a testa do criado A testa do seu Cristo, papai Toma Toma Toma, seu peste Papai Você não conseguiu me trollar porque eu tinha paraquedas É, vamos ver se tem paraquedas ainda, seu peste Toma, toma Caiu Agora eu vou descer lá pra trollar eles mais ainda O Homem-Aranha fazendo paspaliste com seus filhos Olha quem vai trollar aqui agora, vagabundo Não, 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 não Não Ah 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 Não, não, não Droga Ah, vocês são os peste Agora papai vai levar vocês para outra brincadeira Porque eu sou o melhor pai do mundo Sorvete, sorvete, sorvete Isso Dessa vez eu vou vencer Não, não Deixa eu... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Volta aqui, bebê aranha Eu vou vencer na corrida, eu vou vencer Ah Não, não, não Ah Ah Olá, sua moto caiu na água, bebê Olha só Eu nem ligo pra minha moto Deixa eu falar pra vocês O que importa é eu não ter caído na água Olha Papai vai fazer uma coisa muito legal A gente vai comer um sorvete, filho Com um biscoito do Round 6 Caraca O jogo da boneca maldita Papai, papai Isso Você viu que eles estão fazendo um buraco aqui E eles vão construir uma ponte lá pro iate Vai ser uma ponte giratona pro iate, galerinha Olha o sorvete de vocês, ó Duas bolas de sorvete Granada! Sai lá, seu peste Caraca, papai me trollou mais uma vez Trollados Papai tem um barco, galera Sobe aí, sobe aí Ah, finalmente, pelo menos, papai Você trola a gente, mas você tem um bom coração E você ajuda a gente também Com certeza Agora, já que você falou em round 6 A gente vai lá na boneca do round 6 Vamos pra lá, criançada Festa, pinga e foguete Yeah, vambora Papai Pronto, só subimos essa mega escada Caramba Essa escada é muito grande Papai Mas olha só Você tem que me prometer Que não vai me trollar mais uma vez Não, eu não vou trollar Olha, como que é meu nome, filha? Homem-aranha Isso Homem-aranha Trollou Magnético Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não vou trollar ninguém, criançada Não faz trollagem Olha Tem um helicóptero pousando ali Ah, mas eu É privado essa festa, seu helicóptero Toma Trollei o helicóptero Homem-aranha trollou Agora, criançada Uhul Pronto, criançada Papai vai ficar aqui A gente vai jogar o jogo da batatinha frita Vocês não podem se mover quando eu virar Sério, papai Mas toma cuidado Essa moça vai bater na gente? Não, com certeza não Pode Papai vai contar, hein Vai Batatinha frita Um, dois, três Tá Batatinha frita Corre, mamãe, corre, mamãe Um, dois, três Já me escondi Nada de errado Batatinha frita Um, dois, três Opa Garotinha Quase que você leva uma garruxada Não, não, não Batatinha frita Um, dois Ah, não Quase, garotinha E por último Batatinha frita Um, dois Não, ah Vocês venceram A gente jogou, né, maninha Sabe qual que é o prêmio? Qual? Deve ser um lanche Essa ambulância Cheia de sorvete Ah, papai Você me trolou Mais uma vez Essa ambulância Não é legal Corre Corre Trolados Agora vocês vão ter que correr Atrás do papai Falta aqui Vamos pegar ele O papai Tá trolando a gente Demais Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo Até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu No canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido Por aqui, beleza? E agora Bora voltar pra esse vídeo louco Maninha Estamos chegando no Subway Pra comermos O nosso hambúrguer O nosso sanduíche Saudável Pode se interessar, né? Porque eu não aguento mais O papai trolando a gente Poxa vida Que saco, hein? Poxa vida 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 Papai Claro que não Vocês querem de 15 ou 30 Papai Por que você é o meu pai Tá trabalhando no subway Não, eu não sou o seu pai É, nós estamos no mês do super-herói E eu comprei uma fantasia Meu nome é Cláudio Ah, entendi, Cláudio Eu vou querer um de 15 centímetros Com requeijão Peito de peru E frango desfiado Tá, vou preparar aqui E você, garotinha Me falem uma coisa Como que foi o dia de vocês? Uma porcaria O nosso pai tá trolando a gente Porque ele é muito vacilão Quem que é o pai de vocês? Meu Deus Deixa eu preparar aqui É o Spider-Man Ah, o Homem-Aranha Tava trolando vocês Não acredito Ele trolou o seu próprio filho O dia inteiro Durante um dia Caraca, e ele fica falando Que ele é o melhor pai do mundo Pode sentar aqui Que o lanche de vocês tá aqui Caramba, obrigado O tio Cláudio Vocês vão ter que aprender a dividir Vocês sabem A base do compartimento Tá, eu vou jogar aqui Aqui, um celular perto de vocês Porque daqui Quando o lanche de vocês terminar Ele vai apitar Tá muito gostoso Três, dois, um Papai Eu sabia que era você Eu sou o pai de vocês Pode beber e subir agora Perseguição, perseguição Perseguição Perseguição, vamos pegar ele, maminha Porra, maminha O papai tá destruindo a cidade A gente tem que parar ele Perseguição, porra Vai, maminha Eu tô indo pra ele Tô entrando, peraí Ai, esse carro tá de um lado, pera É assim Para, vamos Bora, bora, bora Não Eu sou do Ministério do Turismo, não Mas vai trabalhar Opa Não Crianças, papai tá trollando vocês Por brincadeira só Para de trollar os seus próprios filhos Ah, eu já sei pra onde eu vou levar vocês Um postinho de gasolina Ah, eu não vou cair nessa sua façanha, homem-aranha Homem-aranha, vai fugir dos seus filhos Ih-ha Vanda aqui, papai Aqui, aqui, aqui Pronto, 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 pronto Ih-ha, pronto Ah, eu acho que eu tive que ser as pestinhas Agora eu vou abastecer meu galho Eu estou em uma onda Opa Ah, fui trollado pelos meus filhos Não Esse foi o seu final, papai Agora Não Toma essa Tchau É, as coisas não deram certo para o homem-aranha Tchau Tchau